Litoral Urgente, oferecimento, Rede Criu, sempre uma loja perto de você. Ei, 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 alô, 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 Litoral, tudo bem? Tudo bem? Grande, 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 feliz, é abençoada, produtiva, de raça, de garra, tomara de boas notícias, tudo isso nessa quinta-feira, não é? Tudo bem, pessoal? Meio-dia, trinta minutos ou meio-dia e meia, como queiram. Olha, eu falo o seguinte, né? Se um dia começa a partir da meia-noite, não é assim? Não é assim? Meia-noite virá o dia de um dia para o outro, né? Então que todos vocês já estejam vivendo doze horas e trinta minutos de tudo isso que eu falei. É de boas notícias, de alegria, de paz, de saúde, de esperança, tomara. Já esteja tudo isso, tudo isso, esses sentimentos, não é? Essas sensações presentes aí na vida de vocês, tá bom? A partir de agora é o Litoral Urgente. Nós somos a Tati Band Litoral, uma afiliada à Rede Bandeirante de televisão. Eu sou o Luciano Fatioli, muito prazer. Me apresento todo dia, sabe por quê? Além de vocês que já nos assistem todos os dias e, aliás, muito obrigado de coração, cada vez mais chegam novos telespectadores. Então hoje tem mais uma leva grande de pessoas que pela primeira vez estão nos vendo. Por isso que eu me apresento e também agradeço o carinho. Aqui é o Jornalismo Regional até uma e meia da tarde. Vamos fazer assim alguns dos destaques da edição de hoje, pode ser? Demorou, como se diz na gíria, não é? Olha, Peruíbe, aliás, simpática e querida cidade de Peruíbe, anuncia diversos investimentos. Daqui a pouco o repórter Marcelo Carrião vai detalhar pra gente as obras que vão ser feitas na cidade. E uma delas, ah, aleluia, Senhor, hein? A do hospital que está parado, ó, faz tempo, pá, dedé, ó. E agora vai ser retomada a obra, aleluia, Senhor, graças a Deus, não é? O Santos vai, vai, já está lá em Mirassol. Enfrenta o Mirassol hoje, sete da noite, é pedreira, hein? O time do Mirassol é certinho, é ajustadinho, hein? E o Peixe que não vem jogando nada, nada muito bom, não, vai ter uma dureza hoje. Daqui a pouco eu bato um papo com o Jorge Vinícius pra falar de Mirassol e Santos, daqui a pouquinho aqui na Tatibã de Litoral. E ainda, gente, nós vamos ao vivo falar com o João Leite, repórter e apresentador, em relação à oportunidade de cursos de qualificação para o setor portuário. Ótimo! Se for de graça, então, vixe, melhor ainda, né? Melhor ainda, daqui a pouco o João Leite conta isso. E por falar em oportunidades, nós também vamos trazer informações sobre oficinas culturais aqui em São Vicente. Falou aqui porque a sede da Tatibã de Litoral, estamos em São Vicente, aqui na Avenida Antônio Merique, e serão 900 vagas abertas. Poxa, bom, hein? Bom, bom não, excelente, tá? Olha, ontem, aqui, aqui no Litoral, gente, nós falamos da situação das escolas públicas municipais de Cubatão. Situação complicada, né? Algumas fechadas, quase que abandonadas. Só que a gente relatou fatos e ficamos devendo imagens. Hoje, nós vamos mostrar imagens da situação de algumas escolas, hein? Pelo amor de Deus! Eita, nossa senhora! E daqui a pouco, esta reportagem por completo, vocês vão poder acompanhar, tá? Meio-dia, 33, olha a hora, olha a hora, olha a hora. Alguns dos assuntos, entre muitos outros, informando e garantindo que o Litoral Urgente está no ar. Ai, 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 hein? Olha, Peruíbe anuncia uma série de investimentos nas áreas de saúde, ainda bem, educação, ainda bem, turismo e infraestrutura. Essa grana, né, esse recurso, esses recursos, vem da União, que é governo federal, do Estado e também do município. O repórter Marcelo Carrião esteve em Peruíbe e nos traz agora as informações. Já posso adiantar, como falei agora nos destaques, né? Que uma das obras vai ser o hospital, aleluia, hein? É antes tarde do que nunca, hein? Ave Maria, hein? Vamos à reportagem, meia-dia e 34, mostra aí, vai!